O acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na manhã de segunda-feira na Avenida João Caetano do Nascimento, em Caratinga. Conforme apurado pela equipe de jornalismo do Supercanal, o motociclista saía da Avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro, e realizava conversão para ter acesso ao centro da cidade. Já o motorista do automóvel seguia da Avenida João Caetano do Nascimento, sentido rua Raimunda Lopes da Cunha, momento em que aconteceu a colisão. O motociclista foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, queixando-se de dores na região do braço. O motorista do automóvel não ficou ferido.